Em nossa intimidade você vai me ouvir Por vencer na vida que eu procurei Encontraram os rumos do mundo melhor Com você fique certo o que jamais falei Pois queremos a força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de água pode nos resumir Quero chorar, quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir, amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo